Olá, pessoal! Vamos resolver uma das questões 2 da prova do nível 3 da primeira fase do BIMAP 2021. Qual dos seguintes números está mais próximo de 1? Então, aqui temos nossas 5 alternativas e queremos saber qual número está mais próximo de 1. Observe que a pergunta não é qual é o maior número ou qual é o menor, e sim qual é o número que está à menor distância do 1. Então, para analisar esses números, uma ideia é fazer uma reta graduada com o número 1 e observar a distância de cada uma das alternativas ao número 1. Então, coloquemos aqui o número 1 no meio e veremos entre as alternativas qual está mais próxima. A alternativa A corresponde, é 1 mais 1 décimo, é 0,1. Então, isso aqui é 1,1. 1,1 está mais ou menos aqui, digamos. A alternativa A. A alternativa B corresponde a 1 menos 1 terço. 1 terço é 0,3333. Uma dígima periódica 0,3 com período 3. Então, fazendo essa subtração, 1 menos 0,33333 vai ser 0,6666. Usando a anotação de dígima periódica, isso aqui vai ser 0,6 e temos aqui o período no 6 indicado por essa barrinha. Aqui, vamos, por exemplo, indicar o zero como sendo aqui. Se o zero está aqui, então o meio está aqui no meio, 0,6 está mais ou menos aqui. Então, a dígima periódica 0,6 vai ficar aqui. Agora, na alternativa C, temos 1 mais 1 quinto. 1 quinto é 0,2. Então, 1 mais 1 quinto vai ficar 1,2. 1,2, então, aqui vai ficar, seguindo essa nossa graduação aqui aproximadamente, já que é um esboço, 1,2 vai ser mais ou menos aqui. Agora, na alternativa D, temos 1 menos 1 oitavo. 1 oitavo, se nós fizermos a divisão, corresponde a 0,125. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 0,125, que corresponde a 0,875. Ou seja, esse número aqui é 0,875, que vai ficar aqui nesse pedaço. Então, aqui, a alternativa D, o 0,875, vai ficar mais ou menos aqui nessa posição. E a alternativa E corresponde a 1 mais 1 meio. Como o meio em decimal é 0,5, 1 mais 1 meio corresponde a 1,5. E 1,5 aqui, a gente sabe que é bem depois aqui do 1,2, por exemplo, aqui, coloquemos 1,5 aqui. Agora que representamos as cinco alternativas na nossa reta aqui, que tem um marcado, vejamos qual está mais próximo. De todas as alternativas, as duas mais próximas, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, são essas duas aqui, a 0,875 e a 1,1. Aqui, vejamos que a distância de 1 até 1,1 é 0,1. E a distância 0,875 até 1 corresponde a 0,125. Então, a menor distância entre 0,1 e 0,125 claramente é 0,1, pois isso aqui, na verdade, é como se fosse 0,100. E aí, considerando essas duas casas depois da vírgula, fica claro que 0,100 é menor que 0,125, já que 125 é maior que 100. Portanto, concluímos que a menor distância é a do 1,1 por 1. 1,1 corresponde à alternativa A. Portanto, o número mais próximo de 1 dentre as cinco alternativas é o que está na alternativa A. 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 Obrigado.